Leonardo Silva Revisor Lecce Eu estou aqui como mulher, como negra, como periférica. E eu queria dizer que eu poderia, eu tinha tudo para ser uma excelente babá, faxineira ou empregada doméstica. Isso estava marcado na minha história, era meio que determinado para mim. Mas eu tenho a oportunidade graças a essa nação educadora que lutou pelo ProUni, que lutou pelo ReUni, que lutou pelas políticas afirmativas, que lutou pelas cotas para negro. Graças a todos esses movimentos que conseguiram a legitimidade através da luta, através de manifestações que só são possíveis num estado democrático de direito. Conquistamos no governo Lula, no governo Dilma, muitos avanços para a população historicamente excluída. Saudita. Tchau.